Domingo é dia de clássico, tem campeonato piauiense de futebol com River e Flamengo. Alô, torcida do Rivergo! É hora de vestir a camisa e estender a bandeira. Neste domingo, às 8h45 da manhã, tem transmissão ao vivo de River e Flamengo do Piauí. Campeonato piauiense de futebol é com a TV Cidade Verde. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Gelta, sua concessionária Fiat. Amém.